Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo pro canal E hoje galera vamos trazer pra vocês um jogo diferente, cara Vocês estão vendo aí? I am bread Ou no caso eu sou um pão, deve ser isso? Eu sou uma torrada? Sei lá, cara Somos aí um café da manhã mais nutritivo e gostoso Então cara, isso aí merece um like Mete o dedo no like, ajuda a gente, não custa nada Pra trazer o entretenimento pra vocês Vocês podem ver aqui, a gente fez uma improvisação aqui Eu tô olhando lá porque eu tô vendo aonde está saindo a imagem Mas tá aqui galera, fiz umas gambiarras Espero que não dê os estouros aí Espero que a gente consiga fazer certinho Vamos lá galera, vamos jogar aqui Vamos no modo história, tá? E não concluído, cozinha, cara Hoje é o primeiro dia, segunda-feira Vamos trabalhar na cozinha, cara Espero que o som esteja bacana aí pra vocês Cara, vamos ver qual é que é desse jogo Lembrando que esse aqui é um jogo exclusivo para PC Até um tempo atrás, agora saiu para os consoles, cara Vamos lá Anotações O senhor passou a maior parte da sessão falando sobre o passado Focando principalmente na sua empresa que faliu Casas Murton E no subconsequente divórcio com a esposa, Bárbara Depois ele voltou a falar sobre suas ameaças contra o conselho municipal E contra a loja Mundo do Carpete Ao fim da sessão dele Disse Ó, peraí galera Ao fim da sessão Ele disse que ia ao shopping Com a intenção de comer até a morte Cara, pensa num cara que ia comer até a morte Ele parece estar lidando com diversos pontos de estresse E direcionamento Toda a raiva E direcionando, cara Nossa, direcionando Olha o tio Metralha ali Rápido pra caramba Toda a raiva contra o conselho Que ele afirma ser responsável pela falência dos seus negócios Então galera Isso daí É um cara aí que tá basicamente aí na situação Olha lá Vamos pegar a torrada dele, cara Vamos ver, cara O que que acontece aqui com a torrada, cara Vamos ver se tá gravando legal Ô, louco, cara Cara, o que que acontece? Olha lá Vocês tão vendo ali Que tem uma ausência ali Opa Nós temos que quebrar? Fazer o que aqui, cara? Olha a torrada, cara Pensa na torrada Mano, pensa na torrada violenta Vamos lá, vamos lá Olha só, cara A torrada consegue tirar o bagulho da manteiga, velho Tirando o pão da manteiga, cara Caramba, cara Tomei dano Eu quebrei, cara O que que é isso, cara? Tá cheio de bichinho em mim, cara O que é isso? Não, tem que sair daqui, cara Sai daí, metralha Sai daí Tu vai quebrar Vamos lá Olha os passos Nossa, cara Tô Tô tomando dano pra caramba, velho O que que é isso? Vou morrer Comestibilidade Uma coisa assim Do gênero, cara Olha lá, morri Olha lá, cara Jogar de novo Vamos tentar entender Qual é que é desse jogo aqui Vamos ver qual é que é Tentar entender Qual é que é desse jogo Vamos ver o que que pega, cara Vamos lá Vamos apertar Ah, não Vamos sair logo já Vamos lá, cara O que que será que eu tenho que fazer? Eu tenho que passar manteiga? Fazer o que, cara? Quebrei geral aqui, cara Vamos lá Vamos pegar aqui Apertar o Y Apertar o X Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai virar um Vai virar um flipper Eu joguei, cara Ai, caí de novo, cara Olha lá Tomei dano de novo, cara Não, velho Não, não, não O que é isso, cara? O que eu tenho que fazer? Será que eu tenho que virar uma torrada? Tenho que fazer? Vamos lá, cara Vamos lá Vamos lá Vamos subir aqui Os controles, galera É bem confuso, velho Olha aí Quebrei a cadeira, velho Vai, vai Vai, velho Vai, senhorinha torrada Vai, cara Cara, eu tenho que ficar em cima Eu tenho que ficar no alto Eu não posso cair Já me liguei Não posso cair Eu não virei torrada, cara Eu tenho... Ah, galera Vamos lá, cara Vamos lá Vamos lá Agora eu entendi Eu entendi qual é que é a jogada Eu tenho que virar uma torrada, cara Eu sou um pão Tô dentro do pão de forma Tô ali Precisando de ajuda Tá, vamos lá, cara Ali, ó Tem um negocinho ali pra mim Vamos lá Vamos lá Vai se rastejando, cara Vai se rastejando Vai Que isso? Não, cara Eu vou cair de novo Isso Vamos aqui O que eu tenho que fazer, cara? Deixa eu ver Ah, tá, galera Eu tenho que ir lá Lá do outro lado Tá vendo? É isso mesmo? Tem um potinho ali Um negócio ali Brilhante Mas vamos lá Vamos lá, vamos lá Opa Ai, não cai não Metralha Volta, volta, volta Volta se rastejando Metralha Isso Agora eu vou cair aqui Vou cair aqui Vou cair aqui Vamos lá, vamos lá RT Opa Aê, caí, caí Onde eu precisava Não, não, não Caramba, velho Vamos lá RB Isso Cadeira Ah, não Não, 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 não Cara, que isso Vai Volta, volta Volta a torradinha Volta, volta a torrada Ah, velho Caraca, velho Pensa num bagulhinho chato, velho Bagulhinho zica, velho Vamos lá Vamos tentar de novo aqui, cara Tá zica Tio Metralha não consegue Nem ser uma torrada Direito, cara Vamos lá Vamos lá O que é isso? Eu preciso Olha lá, cara Eu preciso Olha lá, cara Encoxando Encoxando o saleiro Encoxando Ah, que delícia Ah, que delícia, cara Pegando o saleiro, cara Olha lá Olha Olha Eita, lasqueiro Olha Pesa Pesa na torrada Violeta Olha Rapaz, você é louco, velho Vamos lá, cara Não, não, mano Você não Tô de brincadeira Nossa, cara Que isso, cara Eu consegui quebrar tudo aqui Vamos lá Vamos lá Olha lá, cara Cara, eu sangrei, velho Que isso É sangue? O que é aquilo aqui? Olha 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 aí, velho Eu sou uma torrada de milho agora Aí, pronto Vamos lá, cara Vamos lá Vou virar uma torrada Pronto, aí, ó Virei uma torrada Vai, sai daí Quero Quero que alguém Ai Quero que alguém Coma aqui o tio Não Vocês estão ligados, né É o que eu quero dizer, né Vai lá, vai Vai, sai daí, manteiga Vou apertar o X Vamos pegar aqui a manteiga Vamos apertar o RB E tirar essa tampa daqui Isso Agora Vai, vai, vai Aê Aê, passei Aê, cara Olha que flipper Opa Aí, sim Aí, ó Passei manteiga O que é isso, cara? Olha, peguei um bagulho ali, cara Não sei o que eu peguei Mas tá tudo bem Vamos lá, RT Ah, agora eu tô conseguindo controlar, cara Tô conseguindo controlar de boa Torrada vai ficar de pé aqui Vamos lá E agora, cara? Onde é que eu tenho Onde é que eu tenho que ir, velho? Eu tenho que ir pra lá, não tem? Quer ver eu conseguir chegar lá, né? Vamos lá, vamos lá Vamos lá Tem que apertar os botões certos, cara Tem que apertar os botões certos, velho Se eu não apertar o botão certo, não dá Vamos lá Ai, cara Eu vou cair, eu vou cair, eu vou cair Vamos lá, vamos lá Vamos virar aqui Aê, virei Agora vamos lá RT Isso, cai em cima da cadeira Vamos lá RT Opa, opa Pensa na torradinha chapada, velho LB Bate Volta Volta a metralha Isso, cara Ah não, velho Oxe Não tomei dano, cara Olha lá, cara Eu não tomei dano Olha que legal, cara Vamos lá, cara Agora, agora vamos lá Cara, eu preciso Eu preciso Vai, torrada Cara, pensa na torradinha suja, cara Quem que vai ter coragem de comer uma torrada dessa? Quem que vai ter coragem de comer uma torradinha dessa? Vamos lá RB Aê, cara Olha lá Tamo acertando o passo, velho Vamos lá, cara Olha a torradinha, velho A torradinha tá mais Tá mais esperta do que o coilo, cara E agora? Eu vou subir lá em cima, cara Eu vou subir lá em cima Onde que tá o bagulho de fazer torrada, velho? Aqui em cima Aqui em cima não tá Ah, tá ali, cara Ó, tá vendo? Eu preciso virar uma torrada o mais rápido possível, cara Vamos lá Aixe, agora Opa Agora Agora lascou, velho É o contrário, velho Aê RT Aê RT Aê Aê Ah, não, mano Caiu no chão, velho Vai Vamos lá RB LT RB Ah, não, mano Vamos lá com os dois, então Vamos lá, vamos lá Cara, tá difícil Tá difícil, hein Aê Aê, cara Olha lá Ah, não Pensa num negocinho chato, cara Aê, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos dar aquela encostadinha básica Vamos lá Não, é o outro metralho É o outro metralho Aê Vamos lá Vamos lá Aê O bagulho gruda, hein, cara Aê Consegui, velho Consegui Vamos lá Aê, cara Virando a torradinha Aê Aê E agora Vai, cara Vamos lá Vamos lá Vamos lá Dois Aê Aê, cara Vai, entra Devagar Devagar, devagar Metralha Devagar, devagar Devagar, devagar Aê Só mais um pouquinho Metralha Aê Aê Cara, tá difícil Não entra Não entra esse negócio Cara, quase foi Não foi Vocês viram ali, cara Ela não vai, cara Pronto Galera, é o seguinte Eu tenho que ficar aqui Agora não sei como Que eu vou entrar aqui, cara Não sei como Que eu vou Tomar um pouquinho Acho que eu vou pegar ela Vou pegar essa torradeira Vai, vem torradeira Ela não vem, cara Galera, é o seguinte O que eu tenho que fazer aqui É pegar e fazer isso aqui Virar uma torrada Olha só Ela gruda mesmo Vamos ver aqui Aqui, galera Vamos lá Aqui Aê Aê Caramba Vem, velho Sorta 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 Aê Aê, galera O bagulho não vai, cara Não vai, velho Não, mano Não vai, não vai Galera, é o seguinte Vou estar finalizando o vídeo Mas não tem muito aqui Eu tenho que virar uma torrada Eu não estou conseguindo entrar aqui no bagulho, cara Não estou conseguindo entrar aqui Está difícil, cara Vou finalizar o vídeo Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês quiserem que vire sério A gente vai trazer muito mais para vocês Like, favorito Se inscreva no canal de Meta Tamo junto É nóis Valeu, MetaGame Com mais um vídeo para vocês Tchau Tchau